Bom dia, bom dia gente, se inscreva no meu canal, Ricardo, ou bem Ricardo, que criança adulta, ativa o sininho deste ano aqui, pode ser isso que eu sonho. Hoje, o esporte espetacular tem muito mais. Nossa, mas vai até uma vontade de comer um bolo de chocolate. Hum, cheio de granulados. E muita calda, bem moradinha. Cantamos. Não podemos ver jovens sem fronteira. Jogo, você pela janela se trocar de canal. Vai pousar com muita força nesse salto. Quando os esquis tocarem a nele, matem o burro pra cima. Meu Deus, se desigual, é só foi o Marquinhos do Mar. Ah, não, é meu pai, é uma parte dessa. Já posso ver os paramétricos correndo para mim. Você não vai se juntar a eles. Essa pode não ser a única peça que veremos hoje. Não, o Benzoni Coet, a Águia e a Marquinhos do Prédio. A região. A região. Existe uma expressão Você nunca é maior do que a montanha E o Bronson Peary era exatamente assim Nunca consegui lidar com isso Nos separamos porque Sendo jovem, ele tinha tanto talento Técnica, instinto Tinha tudo menos disciplina Como salvador, ele foi tão desrespeitoso Como um esporte que eu tenho medo de que faça o mesmo Agora como treinador Não havia pressão, né? Cadê minha jaqueta quando eu preciso? Edward Eu sou Edward Estou bem? Estou E você? Estou Ótimo Vamos lá Estou longo Relaxa Esqueça os números Só se lembre dos fundamentos Não se preocupe com a distância Sobe, sobe, apoia, estica, desce Ok? Sobe, apoia, estica, desce Você sabe disso Peary Eu vou ficar bem? Bom, tá? Tudo ou nada Tenha determinação, cara Te vejo lá embaixo A levador A levador E resenha Bom dia Bom dia, comunidade Bom dia, comunidade Mamoncato, Paraíba, Brasil Isso aqui são as resenhas Aqui é o filme Amém Bom dia, comunidade Amém Amém